MÚSICA 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 Como eu disse, nós tivemos a hora pra começar, mas pra acabar não tem, não, né? Tô por conta hoje. Pensa num povo bom esse povo daqui de Peuagó, viu, rapaz? Gente, obrigado demais pelo carinho, pela presença de cada um de vocês aqui hoje, viu? Obrigado mesmo. Nós estamos muito felizes por estarmos comemorando nossos 18 anos aqui com vocês, tá bom? Calma, calma, não tá acabando o show, não. A gente só vai fazer os agradecimentos. Calma aí. Um forte abraço aí a toda a galera envolvida neste lindo evento. Parabéns a vocês, aos nossos queridos amigos, ao Fabinho Promoções e Eventos. O nosso muito obrigado, Fabinho, Promoções e Eventos, obrigado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho. Obrigado. Parabéns por essa festa, tá bom? Fabinho, é o primeiro ano que tá pegando a festa aí. Um grande abraço pra você e pra toda a sua equipe. O nosso muito obrigado. Aos nossos parceiros, Ricardo e nosso amigo Felipe do Jerônimo Music, nosso muito obrigado, tá bom? A toda a galera do Sindicato Rural, moçada do Sindicato Rural, parabéns por essa festa maravilhosa. A SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio aí. Nosso muito obrigado também pela confiança, por a gente tá sendo o primeiro artista a tá fazendo uma transmissão ao vivo pelo canal do Boi. A gente agradece demais. Obrigado, Nicolas Godoy, a toda a equipe da SBA, o Ili e toda a equipe envolvida. Um abraço à galera do nosso fã-clube. Isso. Um abraço à galera das comitivas. Um abraço à galera do Chapéu e a todos os sertanejos presentes na festa. O nosso muito obrigado. Um forte abraço a todos os comunicadores aí, a toda a mídia em geral. O nosso muito obrigado a toda a galera de rádio, televisão, a toda a imprensa em geral, a imprensa escrita, televisiva, radiofônica. A gente agradece tudo o que vocês fazem pelo nosso trabalho, tá bom? Quem é que tá afim de dançar aí, meu povo? Então, tira o pé do chão. Vai! Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que vejo o mundo girar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho que me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão E outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que não perco a cabeça? Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia que eu enlouqueça A cada dia chego a delirar Volta pra mim antes que eu enlouqueça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu enlouqueça E aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Quero ouvir vocês assim comigo, vai Pare de uma vez com essa brincadeira Preciso desse amor te amar a noite inteira Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Me coloca sempre em prova de fogo Mais uma vez com essa brincadeira Chega de morrer, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me resta, eu não tenho tempo Saudade demais de Cuiabá! Joga a mão de assim, vai! Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de morrer, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe, eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso Quero vir, quero vir, vai! Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe, eu também te quero É ficar bonito, eu quero ouvir só você Sota a voz Pare de uma vez Preciso desse amor Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe, eu também te quero Eu tô falando sério Sabe, eu também te quero Eu tô falando sério Sabe, eu também te quero Quem sabe canta assim Quem sabe canta assim O céu que está fechado escuro Me parece, vai te ouvir Não veja a mim Meu Deus doce, você me deixou Com muita paixão Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Quando a luz fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Por favor O céu que está fechado escuro Me parece, vai te ouvir Me parece, vai te ouvir Me parece, vai te ouvir O céu que está fechado escuro O céu que está fechado escuro Me deixou Nunca mais sou eu Como esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levando meu tempo As lembranças que me fazem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levando meu tempo As lembranças que me enganem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levando meu tempo As lembranças que me enganem Por favor É isso aí, Cuiabá Humildemente eu gostaria de uma salva de palmas Para Jesus Cristo Obrigado Cuiabá Que Deus possa abençoar Vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo Ilumine vocês à volta pra casa Obrigado por vocês passarem momentos maravilhosos com a gente aqui hoje Muito obrigado por esse carinho Obrigado mais uma vez a galera da SBA Que Deus abençoe vocês, viu? Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levando meu tempo As lembranças que me enganem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Levando meu tempo As lembranças que me enganem Por favor É isso aí galera Obrigado pelo carinho Valeu Curabá Valeu Mato Grosso Um abraço a galera do canal do Goia SBA Fiquem com Deus Tchau, tchau Obrigado Mato Grosso Obrigado Mato Grosso Tchau